Bem pessoal, esse aqui é o início de uma nova série no canal, um jogo que eu tenho bastante curiosidade de jogar desde a época do Playstation 2, só que acabou que eu nunca joguei, que é o jogo Os Incríveis, a ascensão do Excavador. A tradução seria mais ou menos essa. E conto bastante com o apoio de todos vocês, com relação aos likes, aos comentários, pra que essa série aqui venha dar certo. É uma série que eu tô bem animado, bem ansioso de fazer. E vou tentar trazer um conteúdo bem legal pra vocês, no sentido que eu vou tentar legendar as cutscenes. Então eu vou tentar legendar os vídeos que aparecem em meio ao jogo. Eu acredito que ninguém fez isso no YouTube ainda, né? Então vai ser um conteúdo bem legal pra vocês. E vamos começar, né? Sem enrolação aqui. Fazendo pra apertar espaço. No caso aqui no menu, é engraçado que o menu basicamente não funciona o controle, né? Quer dizer, aqui funciona, mas naquela parte inicial não funcionava. Vou colocar aqui um jogador, né? Esse jogo aqui é bem interessante, porque dá pra jogar com dois jogadores a campanha inteira, pelo jeito. Mas eu vou jogar só eu, né? Sozinho. Então vamos pra um jogador aqui mesmo. Aqui o jogo tá dizendo que tem o recurso de autosave, né? Vou deixar ligado, assim. Você não pode reerrecer a história, mas você pode salvar. Então vamos lá. O que é esse cara? Você vai ser morto dentro do meu recorde! Quem é que ele é, ele apareceu no lugar errado no momento errado! É showtime! Vamos lá pessoal! Começou né? Olha eu tô muito ansioso pra ver como é que vai esse jogo, sério! Olha que legal pessoal, o detalhe da boca dos personagens se mexendo né? Conforme eles falam! Então assim, tô bem animado! Eu lembro que esse jogo aqui na época ele gerava bastante repercussão né? No sentido que o filme né? O segundo filme demorou muito pra sair né? Nessa época aqui como havia sido lançado o primeiro né? O primeiro filme no caso foi lançado em 2004! Havia uma grande repercussão de quando que vai ser lançado o segundo e tudo mais! Eu lembro de ver esse jogo aqui ser vendido inúmeras vezes, acabou que eu nunca comprei! Mas vocês vejam que muita gente acreditava que esse jogo aqui ele retratava a história do que seria o segundo filme! E acaba que não né? Em 2018 foi lançado o segundo filme assim 14 anos depois! Foi um tempo assim absurdo né? Um intervalo gigantesco de um filme pro outro! E acabou que quando ele foi lançado vimos que pelo jeito não tem nada a ver com esse jogo aqui né? Porque dá a entender que esse jogo aqui ele vai ser todo baseado no Escavador né? E o Escavador apesar de ser um personagem que aparece em Os Incríveis 2, ele não permanece até o fim sabe? Mas é isso, vamos curtir aí o jogo! Vamos ver como é que ele vai ser né? Tem gente que me alertou aí antes de fazer a série né? Que o jogo não era um jogo tão grande assim então eu imagino que a série não vai durar tanto né? Inclusive tem série aí no canal, é válido falar isso né? Tem série aí no canal de Os Incríveis 1! Se vocês não assistiram tem a série bem antiga! Eu não gosto muito da qualidade da série em si! Eu acredito que hoje em dia eu comente melhor os vídeos, eu acredito que os vídeos de hoje são bem melhores que os da época! Mas tem aí no canal, eu inclusive tenho vontade de refazer a série quem sabe algum dia! Entrou uma caixinha do nada né? Parece um robô aí ó! É engraçado que o Underminer né? O escavador, como ele é dublado lá no primeiro filme, no fim do primeiro filme Ele aqui pelo jeito ele usa robôs né? Ele usa robôs de ataque ó, pra tentar gerar o caos tudo aí que ele quer né? Vou ter que ir pra cá pelo jeito! Ah pessoal, esse jogo tem uma coisa muito legal! Apesar de eu nunca ter jogado o jogo, eu sei algumas coisas dessa primeira fase Porque eu já tentei jogar essa primeira fase aqui pra testar se o jogo estava funcionando E uma coisa que eu vi, é que dá a qualquer momento do jogo pra você trocar de personagem Reparem só, agora eu tô comandando gelado, estão vendo? Isso é fantástico pessoal, é fantástico mesmo! Poxa, jogar isso aqui pra dois jogadores deve ser muito divertido né? Ainda mais que esse jogo foi lançado na época do Playstation 2 né? Você tem um amigo na sua casa pra jogar juntos, o jogo do início ao fim deve ser super legal E o gelado ele tem umas particularidades bem interessantes Como por exemplo isso aqui, deixa eu tentar mostrar pra vocês ó Ó, isso aqui ó, a gente aperta o pulo E depois aperta o bola, que é o botão de congelar Olhem que legal pessoal, ele gera aquela plataforma embaixo do pé dele né? Igualzinho ao filme E o efeito de gelo é um efeito bem legal Reparem que ele fica um tempo no cenário e depois some, tá vendo? É muito bacana né pessoal, um jogo assim, bem antigo Mas assim, cheio de detalhes né? Que nem o detalhe que eu percebi da boca dos personagens se mexendo conforme eles falam É um detalhe assim, que não era todo o jogo de Playstation 2 dessa época que fazia né? Ah e o gelado também, ele consegue fazer isso aqui pessoal Ele consegue congelar as coisas ó Uma habilidade bem bacana né? Vamos comandar o senhor incrível Que ele é o personagem principal entre muitas aspas aqui do jogo né? Mas conforme for requisitado a gente troca pro gelado né? Tá tranquilo Vamos subir aqui É engraçado que o gráfico em si, ele lembra um pouco esse incrível Zoom né? Imagino que ele tenha sido feito no mesmo motor gráfico né? Poxa realmente é uma pena que eu não tenha jogado esse jogo na época né? Eu imagino que... Devia... Eu ia me divertir muito né? Com certeza Eu era muito fã do filme Na época eu cheguei a ter os bonecos do McDonald's Alguns dos bonecos né? Porque eram vários Eu cheguei a ter o álbum de figurinhas Na época eu lembro de ter tido muitas coisas incríveis Porque eu simplesmente gostava muito da franquia né? Eu ganhei... Eu lembro que eu ganhei o DVD original na época que ele foi lançado do meu pai E eu fiquei super feliz Eu lembro de ter assistido ao filme no cinema Assim, essa franquia aqui ela me traz assim Boas lembranças de infância Não sei se com vocês é assim também Mas ao menos comigo é assim Ó... Pressione, segure Como gelado Pra... É... Congelar e destruir... Torres... É... Com espinhos, beleza Vamos trocar aqui de personagem então A gente vai e congela né? Na teoria é isso Ah, deu certo Mas assim, eu não sei qual que vai ser a pegada do jogo né? Os Incríveis 1 é um jogo muito bom Mas muito bom mesmo Eu não sei se esse jogo aqui ele vai seguir a mesma linha né? Um era interessante porque tinham vários personagens né? Tinham fases com o Flecha, tinham fases com a Violeta Só não tem fase com o Zezé né? A verdade é essa Mas no mais tem série com todos os outros É muito legal né? Série não tem fases né? Tem a fase... Icônica lá do Flecha Indo pra escola né? Pra não chegar atrasado que ele perde o ônibus Tem muita fase bacana pessoal O Os Incríveis 1 é um jogo que... Pra quem nunca jogou eu recomendo bastante Ele... É um jogo assim que me trouxe muita diversão na época também né? Espero que esse jogo aqui ele supra minhas expectativas No quesito de ser tão bom quanto né? Vamos verificar se é de fato ou se não é Eu não sei o que que é minha vida direito pessoal Será que minha vida é aquela barra verde ali? Se for a gente tá lascado né? Tá quase acabando já Mal avancei e tipo assim a vida já foi quase toda embora né? Poxa eu cheguei a falar sobre os filmes né? É muito esquisito né? Esse intervalo que eles tiveram entre um filme e outro né? Eles demoraram 14 anos pra fazer a continuação De fato eu fui ao cinema assistir ao filme Os Incríveis 2 E foi legal ver que na sessão tinham muitas pessoas mais velhas né? Por quê? Porque as pessoas assistiram ao 1 Enquanto eram mais novas né? Eram crianças E lógico O pessoal que gostou na época não deixou de ir ao cinema pra conferir o 2 né? Então a média de idade foi bem interessante ver isso né? Que a média de idade apesar de ser um filme voltado pra um público mais novo A média de idade na sessão tava um tanto quanto alta sabe? Isso foi bem interessante Se vocês pararem pra analisar também Esse filme de Os Incríveis né? Ele é um dos únicos filmes da Pixar basicamente que retrata a história de humanos né? De família e tudo mais Que tem humanos como personagens principais né? E não... Máquinas, animais e qualquer outra coisa né? E também se vocês pararem pra analisar esse filme da Pixar Ele é um filme que trata de assuntos mais sérios né? Ele trata mais de assuntos do cotidiano né? De problemas familiares mesmo Até problemas familiares tem O Flecha tem aquele problema ali na hora de comer Tem aquela briga de família né? Do fato de... De um achar uma coisa, outro achar outro né? O Flecha querer mostrar os poderes dele A Helena né? Que é a mulher elástica querer esconder Então é um filme que apesar de ser pro público Assim podemos dizer infantil Ele serve pra todas as idades né? Eu vejo que hoje em dia se você assiste ao filme Mais velho Você tem uma visão diferente Você começa a entender coisas diferentes Que você não tinha entendido na época Quando era criança A Pixar sabe muito bem explorar isso né? Nos filmes dela ela trata de assuntos pesados E a criança entende de uma maneira E o adulto entende de outra sabe? Isso é bem interessante né? Mas olha, eu tô gostando do jogo pessoal Estamos vendo aí vários maquinários do escavador né? Eu tô achando estranho que o barulho é pouco né? Nem só a gente bate nessas máquinas e pouco sai barulho Tá vendo? É estranho isso né? Na parte sonora do jogo é estranho Mas tô gostando do jogo até então Sei que eu joguei pouco mas Ao menos me traz essas boas memórias né? As boas lembranças de Ois Incríveis 1 né? E só de trazer essas memórias eu já tô gostando né? Algo que... Assim já soa nostálgico pra mim Inclusive pessoal comentem aí Se vocês jogaram esse jogo aqui na época E se vocês jogaram no Playstation 2 Se jogaram na versão de computador Aqui no caso eu estou jogando a versão pra computador Inclusive tô... Eu consegui achar um vídeo hein Que melhorava um pouco os gráficos né? Então vocês vejam que o gráfico tá bem legalzinho né? Eu tô rodando o jogo aqui em 1080p Então tá assim, tá melhor do que O que o jogo foi original Originalmente lançado entendeu? Eu consegui melhorar por meio de um vídeo né? De uma dica que eu vi em um vídeo do Youtube Eu consegui melhorar um pouco o gráfico E ele tá melhor pra vocês né? Eu achei interessante fazer essa modificação Pra que a série ficasse mais bonita né? Acho que é algo válido a se fazer Inclusive pessoal, dá pra rolar eu acho também Mas eu não sei fazer isso Terem que ver como que faz Eu acho que tem botão de rolamento se eu não tô enganado Caramba, tá difícil passar aqui hein? Ó, o fogo tá vindo super rápido Quase morrendo Caramba, eu quase morri pessoal Vira ali né? Trocar pro gelado aqui Eu não sei o que acontece né? Se um dos personagens morrerem Ó, o Sr. Incrível tá quase morrendo Ó, dá pra congelar os inimigos pessoal Bem legal isso aqui né? O Sr. Incrível quase morrendo ali Passando mal né? Não sei o que acontece né? Se um morrer e o outro ficar vivo Será que dá pra jogar com um só jogador? São questionamentos que vocês podem responder aí nesse som de comentários né? Se vocês souberem, me deem dicas Esse início de série é bastante importante pra que quem está assistindo aí me dê dicas né? De combos que funcionam melhor contra os inimigos De maneiras melhores de se jogar Qualquer tipo de dica que vocês tiverem Assim, fiquem bem à vontade pra comentar né? Prefam playing O que será que vai acontecer? Tem um tanque de guerra aqui, pessoal Tem um tanque de guerra 81 a esse Ripple Tá muito doido né? Você vaiuir quanto a mim para des хотches Não vai entender as clínicas Acstesvem os inimigos Derrote os inimigos Pra ganhar super movimentos A gente vai ganhar habilidades novas Pelo jeito né Mas pior que eu não sei pessoal Não sei os botões correspondentes Esses jogos antigos da Disney Tem esse problema que quando você joga no controle Os botões não aparecem Da maneira que era pra aparecer E aí fica tudo esquisito Eu não sei que botão que o jogo está querendo se referir Eu tenho que descobrir na marra Eu tenho que ir apertando os botões E ver se eu consigo fazer as coisas que o jogo está dizendo Que isso? O cara não é derrotado não? Vocês estão vendo como é que está esquisito pessoal? A questão do som Não dá a sensação de que parece que o som está bugado Porque o som parece pouco né Não há som para os nossos golpes Quando a gente bate quase não tem som algum Tem mais um som quando o personagem é derrotado Tá vendo? Quando ele explode Aí dá pra ouvir direitinho né Mas parece que nossos golpes não tem som É esquisito né Eu não sei se é um bug do jogo aqui Ou se o jogo é realmente assim Mas eu tô achando esquisito né Poxa E hoje o Incríveis 1 É um jogo que tem um nível de dificuldade Até que bem alto Em algumas fases Eu não sei se esse jogo aqui vai ser assim né Eu não sei se esse jogo aqui vai ser um 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 jogo